Champions League na área, a FC Dicas na área, Edu Panther na área também, chegando com a FC Dicas desta terça-feira, jogos da Champions League, vamos conhecer oficialmente os primeiros classificados para as quartas de final, fala Eduzinho! Fala Gaspar, fala galera, essa galera também vai chegar na área para assistir o vídeo com a gente vamos para cima, Champions de terça, bebê, chama! Lembrando que teremos live na terça, a gente vai transmitir este jogo aqui Liverpool e Inter de Milão, a Champions League passa por inteira aqui no YouTube do Apostas FC, então a gente transmite Liverpool e Inter, mas estaremos acompanhando passo a passo também Bayern, Múnich e Salzburg com um convidado especial, tá? Edu Panther e eu, a gente vai receber o Virgulino nesta terça-feira, Fabinho ganhou uma folga na quarta, ele volta já para a Champions League também, então o Virgulino é nosso convidado especial nesta terça 10 para 5. Edu, o Liverpool fez 2 a 0 na ida, agora tem uma vantagem para administrar na volta, me conta! Tem, tem uma vantagem, uma bela vantagem para administrar, mas sabemos do outro lado tem muita qualidade também, né? Apesar que no primeiro jogo não vimos essa qualidade, passou também por... A Inter, né? Está passando, estava passando aparentemente, pelaquela variância, né? Onde o time estava abaixo da média do que é possível fazer, do que esse time pode render, mas já vimos no final de semana uma Inter diferente, meteu 5 a 0, foi no Salilitana? Foi! Mas isso com certeza dá um gás para viajar até Liverpool e conseguir fazer, tentar, né? Dar uma virada nesse, uma reviravolta nessa história aí que, obviamente, 2 a 0 para o Liverpool é bacana? É, mas também não pode deixar passar porque temos um grande time do outro lado. Acredito num jogo que vai ser e tem que ser de trocação. Obviamente, a Inter não vai poder, né? Ficar esperando, aguardando o Liverpool porque precisa do resultado, ela precisa correr atrás do resultado. E ela correndo atrás do resultado, temos também o Liverpool que não sabe jogar de forma reativa, né? É um time que todos os jogos, se puder fazer um, dois, três, ele vai fazer. É um time que joga dessa forma, tem esse DNA, o Klopp tem esse DNA. Então, acredito que possa ser uma trocação, um jogo aberto, vem desse cenário. E para estarmos juntos na live, né, Gaspito? Vamos buscar, eu quero o cenário de gols, tá? Nesse jogo. E eu vou deixar a sugestão aquele asiático, tá? Bem tranquilo. Ó, lá embaixo e vamos que vamos. Over, 2.0 gols nessa partida, tá? Prevendo aí três gols, no mínimo, nessa partida, eu acredito. Mas vamos na cautela, na maciota, segurando a emoção. Over, 2.0, a de mínima de 80. Vamos pegar junto na live, galera. Estaremos todos juntos por lá. Valeu, Edu. Ó, deixa eu passar, ó, dar uma dica pra você, tá, galera? Você que tá acompanhando sempre o UFC Dicas com a gente. Esse aqui é o site, o site do Apostas FC, tá? Se eventualmente você não conhece, já fica o convite também. O link tá sempre por aqui na descrição. Conhece lá o nosso site, tem muita coisa bacana. E logo na página inicial, você tem aqui, ó, Casas de Apostas Populares. Esse aqui são os reviews do Apostas FC. Você pode procurar também aqui neste link, aqui em cima, na barra azul, o link de reviews. Mas a primeira casa que aparece aqui, ó, é a Betfinal. A Betfinal ganhou nota 7.68 aqui no nosso review. Praticamente todas as estrelinhas aqui completas da Betfinal. Se você clicar aqui, eu já cliquei, vai abrir esta outra aba com o review completo da Betfinal. Tá aqui, ó, conheça melhor, promoções e bônus, mercados de apostas, apostas ao vivo. A Betfinal é confiável, suporte, navegação, enfim, tudo sobre a Betfinal e sobre outras tantas dezenas de casas de apostas nos nossos reviews. Aí você fala, ah, legal, então eu vou abrir uma conta na Betfinal. Vai neste link aqui, ó, aqui no cantinho direito aqui, ó, porque este é o link de afiliado do Apostas FC. Eu também já cliquei, vai abrir esta página para você se registrar, fazer o teu depósito inicial e estar apto a participar das ações do Apostas FC. Vai na nossa que tem coisa boa vindo por aí. Edu, o próximo jogo é o outro jogo da Champions, né, nesta terça e é o jogo que nós também estaremos acompanhando. Aliás, o Virgolino vai acompanhar Bayern Munich e Red Bull Salzburg na Champions e também Suácia e Fulham pela Championship, tá? A segunda divisão inglesa. Mas me conta desse Bayern e Red Bull Salzburg que foi 1x1 na ida. Um jogo doido, né? O jogo da ida foi doido, todo mundo previa e achava o jogo muito melhor na questão de gols do que foi, mas o Salzburg conseguiu, né, segurar o ímpeto do Bayern ali até o minuto 60, 70. Foi um jogo de trocação, mais ou menos, né? O Bayern também conseguiu fazer muitos chutes, teve muitas finalizações, chegou muitas vezes, mas conseguiu esse ímpeto. Isso que eu quero enfatizar, Gás. Quando o Salzburg parou de tentar atacar, né, da forma que estava, aquele jogo de trocação e começou a tentar se defender, foi aí que tomou o gol e começamos a ter mais finalizações. Obviamente o Bayern é melhor, é, mas o Salzburg também não sabe jogar de forma reativa, né? É um time também que gosta de propor, tanto na sua liga, quanto também quando ele sai fora. Quem viu todo o retrospecto do Salzburg até chegar aqui, sabe que ele é um time que vai pra cima, tá? Então nós temos um cenário muito aberto aí, um a um é totalmente aberto, o Bayern, obviamente, jogando em casa, vai querer ir por seu jogo. As linhas, Gás, não tá na lua. Se tem alguma coisa depois da lua, você me fala que eu queria achar um adjetivo, né? Tá quase no 4,5 já a linha. Pessoal, acredito num jogo over, obviamente, né, são duas equipes capazes de nos dar esse cenário, né? É difícil você ir contra um jogo over com duas equipes que historicamente, tecnicamente, são over, tá? Então a minha sugestão tá dentro da odd mínima que eu trabalho até na lista over, então vamos buscar com calma, cautela, o over 2,5 gols. Over 2,5 nessa partida, tá, Gás? Essa é a minha sugestão pra esse jogaço, que o Virgo, nosso parceiro, vai estar com a gente acompanhando. Acredito que é uma boa sugestão, sim. Esperar ali, tomara que nos 25, 30 minutos ninguém faça gol, só chute na trave, no máximo um traço pra assustar a gente, mas depois pode começar a fazer. Depois que entramos na nossa aula de Minamã de 80, senta o dedo na bagaça, Salzburibar. Tamo junto. Seguinte, daqui a pouco tem um convite, antes disso tem o print. Quase um cantor de rap aqui, hein? É... Convite, tá? É quase uma intimação, encontro marcado. Virgulino, Edu Panter, eu e você. 10 pra 5 da tarde, nesta terça-feira, aqui no YouTube, pra rodada completa da Champions League. Vamos juntos em busca dos gris. Valeu, Edu, a gente volta logo, hein? Porque tem vídeo da Champions também pra quarta-feira. Abraço. Valeu, Gaspito, valeu, galera. Tamo junto, vamos pra cima. Ótima semana. Fui! Gestão de banca sempre, hein, galera? Forte abraço. Tchau.